Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Hoje eu trago algumas fragrâncias da perfumaria Água de Cheiro que são similares aos perfumes importados. E a primeira fragrância é o Absinto, lançado em 1987 e ela é similar à fragrância Poison Dior. Na saída, tuberosa e langue-langue. No corpo, rosa, íris, anis. E no fundo, baunilha, sândalo, âmbar. Caminho olfativo, floral, oriental. A fragrância traz na abertura um floral marcante com tuberosa e langue-langue. Na evolução, ela traz um floral branco, sedutor e envolvente. E o fundo é doce, abaunilhado. A fragrância é um floral doce, marcante, sedutor. Fixa mais de 8 horas, ideal para dias frios e ventos noturnos. A próxima é a fragrância Atrative e ela é similar à fragrância Hypnose Blancôme. Na saída, maçã, anis. No corpo, jasmin, flor de maracujá. E no fundo, lavanda, patchouli, sândalo, musk, âmbar. Caminho olfativo, floral, frutal. A fragrância traz na abertura o destaque da maçã. A evolução traz um floral ajasminado e o fundo é ambarado com nuances amadeiradas. A fragrância é um floral frutado, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. A próxima é a fragrância Onirque e ela é similar ao perfume Euphoria de Calvin Klein. Na saída, cassis, pêssego, abacaxi, laranja. No corpo, damasco, jasmin, flores brancas. E no fundo, patchouli, madeiras, fava tonka. Caminho olfativo, chipre, floral. A fragrância abre com o frescor da laranja e o frutal aveludado do pêssego. A evolução traz um boquê floral branco e o frutal encorpado do damasco. O fundo é adocicado com nuances amadeiradas. A fragrância é um floral elegante, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. A próxima é a fragrância Rilic, lançada em 2018. E é similar ao perfume Lantergy de Vanty. Na saída, flor de laranjeira, tangerina, toranja. No corpo, ilanguilang, tuberosa, mimosa, lírio. E no fundo, baunilha, fava tonka, patchouli, madeiras. Caminho olfativo, oriental. A fragrância abre com a luminosidade da flor de laranjeira e toranja. Na evolução, ela traz um boquê floral envolvente e sedutor. E o fundo é adocicado com nuances amadeiradas. A fragrância é um floral adocicado, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. Ideal para dias frescos. A próxima é a fragrância Rilic Gold, lançada em 2018. E é similar ao perfume Chalimar Guerlain. Na saída, jasmin, tangerina, folhas de limão. No corpo, íris, violeta, patchouli, erva doce. E no fundo, baunilha, açúcar, almisca, sândalo, benjoim. Caminho olfativo, floral. A fragrância abre com tangerina e nuances verdes. A evolução traz um floral sofisticado, com íris e violeta. E um toque aromático da erva doce. O fundo é adocicado com nuances amadeiradas. A fragrância é um floral sofisticado, elegante, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. Ideal para dias frescos. A próxima é a fragrância Obelisk, lançada em 2018. E é similar ao perfume Eternity de Calvin Klein. Na saída, cítricos, flor de pêssego. No corpo, rosa, notas florais. E no fundo, baunilha, âmbar, almisca, sândalo, patchouli. Caminho olfativo, floral. A fragrância abre com cítricos e flor de pêssego. A evolução traz um floral elegante da rosa. E o fundo é ambarado. A fragrância é um floral elegante, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. Ideal para dias frescos. Essas são algumas fragrâncias da perfumaria Água de Cheiro, que tem similaridade com os perfumes importados. E eu quero saber de vocês. Já conhecem as fragrâncias dessa casa? Deixe aqui abaixo nos comentários, que eu quero saber. Então é isso. Clica no gostei, se inscreva, compartilhe. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto